Estamos aqui para falar então do loft da Alice Salazar, que é a qual a gente traz o empoderamento feminino. Usamos a base do nosso projeto, ela é toda clean. Então aqui na entrada, como vocês podem ver, a gente tem um banco que serve como para calçar, né? Ou chega em casa, tira o calçado, armazena ele embaixo. Aqui em cima, então, a gente tem uma prateleira para passar o álcool em gel, o cabide para tirar o casaco que veio da rua. Em seguida aqui, então, a gente tem esse dormitório lindo com essa cama, com a cabeceira já acoplada nela, né? Essa cama da Revive, um tom bem neutro. A televisão, que é no centro, né? Do ambiente, que faz o giro de 360 graus, que dá tanto para a sala de estar quanto para o dormitório. No quarto, então, a gente tem esse olhar da Alice com aquarelado, que lembra, remete os tons da maquiagem. Seguindo, então, vamos para o close, falar um pouquinho do close, com metalão dourado, dourado escovado. Toda a marcenaria é feita pela Multimóveis, nosso ambiente todo foi em parceria com eles. Então, tudo bem projetado para o casal, pensado no casal, né? Em seguida, então, aqui, a gente tem o banheiro. O banheiro, então, a proposta é uma caixa de vidro bem minimalista, com tons neutros, né? E o toque do dourado. O loft da Alice Salazar é uma homenagem à maquiadora e influenciadora gaúcha, onde todo o projeto foi pensado para que ela possa receber amigos e familiares quando ela vem para o sul. Hoje, ela mora em São Paulo. Então, todo o nosso projeto tem a base mais clean, tons mais neutros, cores pastéis, um toque de cor para remeter à maquiagem. Também utilizamos bastante de linhas curvas, que é uma super tendência, e também traz aconchego ao ambiente. Já que o nosso projeto foi pensado para que ela possa receber amigos e familiares, na sala de estar, nós criamos uma grande goleira em MDF, emoldurando toda a janela que tem uma vista para o Guaíba linda. Nessa goleira, nós colocamos dois colchões revive de solteiro, onde cria um grande estar super confortável, com duas mesinhas retráteis ao centro, onde tu pode ler um livro, tomar um café, trabalhar, mas também pode receber os seus hóspedes de forma confortável. Então, quando o hóspede vem para dormir, esse grande estar vira um quarto de hóspedes. Como a Alice, além de maquiadora e influencer, é muito ativa nas redes sociais, nós criamos um cantinho instagramável. Então, logo na entrada, você dá de cara com um grande balanço, com linhas curvas, todo cheio de flores naturais, e atrás, biombos curvos com cores todas pastéis. É um super cenário para você tirar uma foto e compartilhar nas redes sociais. Claro que a cereja do bolo fica para a grande bancada de maquiagem, feita em MDF, marmorizado, um espelho com iluminação frontal, e os pés feitos de gavetas retráteis, onde cabe toda a maquiagem da Alice. Nós trouxemos alguns itens pessoais dela, como uma forma de homenageá-la. Então, a gente tem, dentro de quadros, a roupinha dela de saída da maternidade, a roupinha do batizado, alguns itens que ela usou na primeira eucaristia, o primeiro desenho dela. Então, são itens bem pessoais, que nós quisemos trazer para o loft, para ela realmente se sentir em casa. Porque casa tem que ter cara de casa, mesmo numa amostra de decoração. E em três dos nossos ambientes, nós temos os tapetes da Balbueno, na nossa sala de estar, no dormitório, e também na bancada de maquiagem. Todos eles abraçando o ambiente, e trazendo muito conforto. e trazendo muito conforto.